Música Oh, até que fim, hein? Desculpa, que eu não tinha por quem deixar minha irmãzinha Tudo bem? Qual é o seu nome? É Tininha, ele vai ficar aqui sentado, vendo o irmãozinho trabalhar, né? E aí, como é que tá? É, eu parei nessas imagens da nona conferência do Partido Comunista do Brasil PC do B É a primeira vez que o Partido participa do Governo da República Música Música Vamos saber o que os comunistas têm feito pelo sucesso do Governo Lula? O esporte é fundamental na política social do Governo Lula No Ministério, estamos cumprindo o compromisso de garantir esporte para todos os brasileiros As medalhas em competições nos dão entusiasmo para fazer do esporte uma atividade tão essencial quanto a saúde e a educação Defendemos o esporte praticado por milhões em todos os lugares O nosso governo luta para superar as mazelas deste modelo econômico e social perverso que sempre caracterizou a história do nosso país Com o Governo Lula as esperanças do nosso povo, da nossa gente se renovam Olinda, patrimônio da humanidade, tem a esperança e a confiança que nós vamos poder juntos melhorar a qualidade de vida da nossa gente O presidente Lula precisa de maioria no Congresso para governar Essa é uma das condições para o país voltar a crescer, gerar emprego e distribuir renda Eu sou líder do governo na Câmara e trabalho junto com os partidos aliados para garantir essa maioria ao presidente Ficou legal, agora a gente podia pôr aquela entrevista com o Renato Rabello do PCdoB Hum, ótimo, vamos lá Bem, o governo Lula conseguiu uma vitória no seu começo Venceu grandes dificuldades herdadas do governo de Fernando Henrique As finanças do país estavam em situação de quase falência Hoje cresce o prestígio do Brasil e ele lidera 21 países na Organização Mundial do Comércio Mas o Brasil ainda precisa se livrar da subordinação ao FMI Isto impede o crescimento do país porque proíbe o próprio governo de aplicar recursos para melhorar a vida do povo O Brasil tem que ser senhor de si, a sua soberania tem que ser respeitada Ah, é mais ou menos assim, chega um bandão, dono da bola e oferece para a gente jogar Só que quando a gente vai fazer o gol, tem que passar a bola para ele de novo E o pior é que ele sempre chuta para fora Sabe que o presidente do PCdoB tem razão? O FMI está engessando a economia brasileira Ok, agora entra mais uma reportagem Qual a melhor forma para ajudar na mudança do nosso país? Os deputados comunistas apoiam o governo Lula e lutam por mudanças Apresentam ideias, realizam críticas, apresentam projetos de leis Todos com sentido do desenvolvimento, fazer o país crescer Permitindo a geração de empregos, construção de casas É assim que mudamos o país, apoiando o governo Lula Tem muito tempo que nós da corrente sindical classista, que atuamos na CUT Defendemos a redução da jornada de trabalho sem redução do salário Hoje, todas as centrais sindicais já defendem essa medida Como forma de combater o desemprego O próprio presidente Lula defendeu a redução da jornada de trabalho Então nós temos que ir à luta para garantir a implantação Eu penso que a melhor forma que a juventude brasileira tem Para ajudar o governo Lula a mudar o país É participar ativamente da luta pela conquista de um país justo, soberano e democrático A conquista dos direitos e das mudanças não caem do céu Por isso, a juventude, junto com os trabalhadores Precisam estar à frente dessa grande jornada Para o PCdoB, o que é preciso para mudar o Brasil? Ora, hoje é um verdadeiro clamor nacional pelo desenvolvimento Pelo emprego e a distribuição de renda O governo Lula pode unir e imobilizar o povo Em prol do crescimento econômico e da justiça social Esta união nacional é importante Para que o governo vença as resistências Dos que hoje ganham fortunas com especulação e agiotagem E não querem perder os seus privilégios Para que o Brasil volte a crescer É preciso livrar os investimentos Apoiar a produção e valorizar o trabalho Com isso, o governo terá meios para elevar a qualidade de vida dos brasileiros Ia ser legal Se só precisasse a gente chegar no governo E assinar um documento Eu decreto que o Brasil mude E pronto, o Brasil mudava Mas não é bem assim Precisa trabalhar muito, muito mesmo Para o Brasil mudar E tem que ser todo mundo junto O governo e o povo Senão não adianta nada Você acha que o Brasil pode mudar sem a participação do povo? Vivemos um momento ímpar em nosso país De um governo eleito Com compromisso de mudanças e apoio popular Nós mulheres estaremos mobilizando Por um Brasil cidadão De igualdade social e de direitos Os trabalhadores são os que mais sofrem com a recessão econômica São os mais interessados no êxodo do governo Lula Através de seus sindicatos, associações e movimentos independentes Deve apoiar e impulsionar o governo no rumo Da imediata retomada do crescimento econômico Com valorização do trabalho Para que isso ocorra É muito importante a unidade e mobilização dos trabalhadores e do povo Por soberania, desenvolvimento, emprego, terra e moradia Quanto a anunciada a reforma sinical e trabalhista Devemos lutar pela ampliação e manutenção dos direitos dos trabalhadores E pelo fortalecimento da organização sinical O PCdoB vem crescendo em todo o Brasil Vê só essas entrevistas Você acha que o Brasil pode mudar sem a participação do povo? O Brasil está mudando E é importante que o povo participe Eu, por exemplo, estive aqui no Palmeiras Honrando a camisa que vesti E hoje também estou com a camisa do PCdoB Acho que é importante nós apoiarmos o presidente Lula E apoiarmos o esporte também Eu acho que isso é muito bom para os jovens Minha vida é cantar e compor canções Através da música tenho trabalhado pela alegria E pela amizade entre as pessoas Agora entrei no PCdoB Para dar continuidade a esse trabalho Numa outra dimensão Quero poder contribuir para que nosso agente Ainda de trabalho e educação Tenha acesso à riqueza da nossa cultura Nossa, ficou muito legal Com certeza Mas, peraí Como é que a gente vai terminar o programa? Ei, Tini Peraí, menino Onde você vai? Nossa Onde você vai se envolver Consertando tudo o que estragaram Dependendo a nação Garantindo emprego e renda Aumentando a produção Ao do Brasil mudar A valer Pode contar com o PCdoB Entra no PCdoB O Partido do Socialismo Companheiro da Mudança